Música Meu nome é Jane, eu tenho 15 anos, estudo na escola Neide Aparecida Solito, moro na Zona Sul, no Verdinho das Palmas. Nas oficinas de hoje a gente deu uma volta na nossa casinha, conversamos sobre assuntos que a gente pode tratar daqui pra frente, debatemos, fizemos um debate sobre as pautas e tudo mais. Tem uma coisa em São Paulo que eu gosto pra caramba, é a diferença de arquitetura. Tem lugares que parecem bem antigas, cidades antigas, outras totalmente modernas. Conhecemos como usar a câmera, microfone e estamos nos adaptando a mexer com elas e aparecerem em frente a elas. A gente ganhou um poema e nele a gente teria que tirar informações, fazer um rascunho e de dois rascunhos a gente gravar as cenas. Tipo, como se fosse uma novela, basicamente. E aí a gente gravou, interagiu com a câmera, interagiu na frente das câmeras, utilizou a câmera. E aí... Corta! Foi bem legal gravar, tipo, mexer com a câmera, ver as meninas gravando. Tipo, a gente sabe meio que fez o make-off e é bem legal, bem legal gravar. E aí Þ E aí